Música Gente, bom dia! São sete e meia da manhã Tô aqui esperando o chá ficar pronto Assistindo o jornal E eu tenho que terminar de editar o vídeo Que eu vou liberar hoje Mas eu tô aqui com vontade, olha De deitar nesse sofá e dormir mais um bocadinho Tá chovendo e bem Por sinal, não sei nem se vocês estão me ouvindo Porque tá caindo muita água agora Muita E eu acho que vai ficar assim o dia inteiro Porque não tem cara de que vai passar E o Baruque tá ali olhando pra minha cara Ele tá olhando pra minha cara Eu já cobri ele umas três vezes Aí eu cubro e ele sai E vem ver o que eu tô fazendo Aí ele vem, fica olhando pra minha cara Vai pra cama e fica lá esperando eu ir cobrir Aí eu vou cobrir Ele sai e se descobre Olha O que que você quer? Quer que eu vá te cobrir? Bora lá Vamos lá que eu vou te cobrir Bora? Vem Vai lá pra cama O que que você quer? Quer que eu te cubra? Então vamos lá Vamos ver se eu consigo te cobrir com uma mão só Eu não consigo Ah, Baruquinho Eu tô com uma mão só, filho de Deus Eu não consigo Deita Vai Deita Deita que eu te ajeito Deita, Baruque Agora fica aí Tá bom? Tá chovendo, amor Aproveita que você pode ficar de bada superta A mãe não pode Viu só? Vou aproveitar que eu tô de pé e dar uma olhada no chá Ai, gente Falta ainda Vou terminar então de editar o vídeo E vou atrapalhar Tô com frio agora Acho que eu vou pôr mais uma blusa Eu desci com o Luan Subi Tirei uma blusa Porque eu tava com calor Tava calor aqui dentro de casa Mas agora me deu frio Acho que eu vou pôr mais uma blusa Antes de começar a editar o vídeo Começar a editar não, né? Terminar de editar Porque ele já tá pronto Só falta uma partezinha no final E renderizar E subir pro YouTube Pra eu liberar hoje à noite Certo, meu povo? Então vamos lá Mais um dia Quarta-feira Hoje tem jogo Tem que trabalhar muito agora de manhã Pra eu poder fazer aquela pausa E assistir o jogo E depois voltar a trabalhar Já fiz minha meditação Tô aqui com o olho inchado ainda Tô com uma alergia no olho, gente Fazia ó Que não me dava alergia no olho Vai estar aqui um pouquinho inchado ainda Talvez eu tome um antialérgico Acho que eu vou fazer isso O clima tá muito seco, gente Tá muito seco aqui Inclusive eu tenho que lavar meu rosto E passar meu creme Acho que é só isso Daqui a pouco a gente conversa de novo Tá bom? Vou ali editar o vídeo Antes que eu durma Eu tô aqui com o olhinho fechando Tá? Ai, já saiu o sol Já fechou o tempo Olha que lindo que tá o céu Tá lindo, né? Vou tirar uma foto Que eu não postei ainda no Insta Tirar uma foto Do céu Eu amo essas nuvens, gente Nuvens carregadas Preciso ir preparar o almoço Nossa, que lindo Depois vocês vão no Insta ver a foto Nossa, maravilhosa Vou mostrar aqui pra vocês Porque nem todo mundo tem Insta, né? Conseguem ver? Deixa eu tirar daqui Ai, gente Do céu A pessoa levanta da cadeira Pra ir fazer o almoço E daí o que ela faz? Deita na cama Tava escrevendo post no blog Tá quase pronto já Já coloquei todo o conteúdo Que eu queria falar Tô escrevendo sobre água termal Que eu comecei a usar E eu tô gostando bastante do resultado Então eu tô escrevendo sobre ela Pra vocês saberem um pouquinho mais também Não sei se vocês usam Se já experimentaram Se já ouviram falar Se conhecem Se pretendem usar Então eu tô falando Sobre os benefícios da água termal De onde ela surgiu E também 20 formas de uso Então depois Já sabe Dá uma passadinha no blog Pra ver o conteúdo Inclusive ontem eu também postei no blog Ontem eu falei sobre Uma doença laboral Que é a síndrome de burnout Ou síndrome de burnouco Que eu acho que é assim Que é conhecida no Brasil Mas tá lá no blog Falei sobre ela Que também vale a pena Dar uma olhada Principalmente se você tem Aquele trabalho assim Exaustivo E acelerado como o meu Que eu não paro quieta Só esses minutos assim Que eu deito na cama Pra falar com vocês Mas vale a pena dar uma olhada Porque se não for tratada Essa síndrome Bem tratada por sinal Ela pode desencadear aí Sérios problemas de saúde Tá bom? Dá uma passadinha no blog Leia pelo menos Os dois últimos posts Que são os posts dessa semana Porque tem muita informação E se vocês quiserem Receber as notificações por e-mail Já sabe Se inscreva no blog Registra lá o seu e-mail Quando vocês entrarem Que eu envio sempre O almoço de hoje Gente vai ser assim Mega, mega, mega simples O que eu vou comer? Ovo cozido Eu vou comer legumes E salada E ovo cozido Tudo em forma de salada Vou temperar com tudo Que eu uso na salada E o Luan Vai comer O almoço de ontem Que ele levou pra escola Porque ontem Eu fui lá buscar ele Pra ir almoçar comigo E com a minha irmã Com a minha mãe Com um monte de gente E daí sobrou a comida Eu trouxe pra casa E ele vai almoçar hoje Ele queria comer ontem no jantar Mas a gente comeu Aquela sopinha deliciosa Que eu ensinei No vídeo que eu vou postar hoje Que confusão que eu estou fazendo Mas eu deixei pra hoje Pro almoço Porque daí já ficava pronto Né? Então o que eu tenho que fazer na cozinha? Além de esquentar O legume e o macarrão Cozinhar o ovo É a única coisa que eu tenho que fazer Então tá meio caminho andado E depois é assistir o jogo do Brasil Eu tenho reunião às 6 horas Porque hoje é quarta-feira E eu tava achando que era quinta Eu ando meio perdida Nos dias da semana Mas gente, normal, né? Semana que vem é a última semana de aula do Luan Depois ele entra de férias Eu acho que eu vou entrar de férias Junto com ele Não vou nada, né, gente? Porque a pessoa não consegue ficar parada Mas eu vou dar uma desacelerada Pelo menos não vou acordar com o despertador Eu vou acordar quando eu acordar Quem vê, pensa que eu acordo meio-dia, né? Eu acordo tipo 7 horas 7 e meia da manhã No máximo Mas tá ótimo, né? Só o fato de não levantar com o despertador Gente, já é meio caminho andado Por um descanso, né? Vamos lá colocar o ovo na água No fogo pra cozinhar Né, Baruque? Nem sei onde tá o Baruque Cadê o Baruque? Oi, Baruquinho Tá escuro aqui hoje, né? Mas é porque o tempo tá todo fechado, gente Aparece o sol Aí depois fecha o tempo Aí depois chove Agora o tempo não tá aberto Desse lado não tá, pelo menos Peraí que eu já mostro Tá... Chuva, né? Agora parou de chover Mas tava chovendo até agora a pouco Olha só Desse lado tá aberto Desse lado não Desse lado tá fechado Que é de onde vem a chuva Vou deixar aqui um pouco aberta a janela Quanto que tá o vídeo? Olha, tô subindo o vídeo pro YouTube Tá 34%, mas já é o processamento Ou seja, ele já subiu E ele tá finalizando já Aí da hora do jogo Eu faço a capa do vídeo Porque a capa é demorada E vou configurar, né? O vídeo todo O senhor Baruque fez xixi no lugar errado Olha só A lambança que ele fez na minha cozinha Né, Baruque? Na hora que ele fez Eu coloquei o jornal pra absorver tudo E o que que eu tô fazendo, gente? Porque principalmente com esse tempo assim De chuva, fica muito cheiro dentro de casa Por mais que a gente passe desinfetante Passe isso, passe aquilo Eu fiz uma mistura Pra tirar o cheiro do xixi Porque senão fica ali acumulado, né? A gente às vezes nem sente o cheiro Mas eles sentem Fiz uma misturinha de água, vinagre e bicarbonato E coloquei no borrifador Esse borrifador aqui eu reutilizei Do limpa vidro Coloquei aqui Uma parte de água Uma parte de vinagre A água eu coloquei morna E duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio Eu acho que eu até coloquei um pouquinho mais de bicarbonato Porque é ele que tira o cheiro E daí o que que eu faço? O Baruque quando faz o xixi Eu coloco folha de jornal pra absorver Deixo ali um tempo parado Aí eu retiro o jornal E borrifo A água ali com o vinagre e o bicarbonato Deixo ali agindo Pelo menos por uns 20, 30 minutos Dependendo do clima ele até seca Não tem problema nenhum secar E depois eu limpo com água e detergente Normal Tá? Desinfetante normal Tira mesmo o cheiro, gente Juro pra vocês Tira muito o cheiro Como eu disse Ele pode voltar a fazer xixi no local Mas pelo menos aquele cheiro forte de xixi Principalmente agora em tempo que tá assim de chuva Que a casa fica mais fechada Fica muito cheiro de xixi aqui dentro Então eu faço isso e realmente tiro o cheiro Tá? Fica aí a dica pra vocês Quem tiver cachorro, gato Algum animal que faça xixi dentro de casa Faz isso que vale a pena Ah, e outra coisa Essa mistura aqui pode ser utilizada no sofá também Mas eu geralmente faço essa mistura separada pro sofá Porque eu coloco um pouquinho de álcool Porque o álcool ajuda a evaporar mais rápido E daí o sofá seca também mais rápido Então se for pra fazer pra colocar no sofá Faz essa quantidade Diminui só um pouquinho do vinagre e da água E acrescenta de álcool E coloca o bicarbonato E depois é só limpar o sofá E borrifar Que ela tira realmente o cheiro do sofá também E depois é só limpar o sofá também Agora eu deixo aqui tudo molhado Daqui a pouco eu passo um pano E voltou a chover Eu tenho que fechar aqui Porque o meu computador tá aqui embaixo Ai gente, é um tal de chove Para, para e chove Bom, tá aqui meu ovinho no fogo Vou deixar aquilo ali Barulho que você tem que ir pra lá comigo Vou deixar aqui Então Daqui a pouco eu passo um pano E o ovo tá no fogo Tá aqui ó Tá pronto Aquilo ali também tá pronto Vou ligar aqui E ver o jornal Coreia e Alemanha Nossa, 0x0, segundo tempo Para quem ganhou do Brasil de 7 É Alemanha Os dias já foram melhores Marquei a Coreia aí O vídeo terminou aqui de subir pro YouTube E eu já recebi e-mail deles falando que O vídeo não pode ser reproduzido Ou seja, eu tive que tirar ele do YouTube E tenho que reeditar Aí eu tenho que renderizar de novo Subir de novo E só depois disso liberar O que que aconteceu? Eu coloquei um trecho do jogo de Portugal E a FIFA bloqueou Não pode colocar Ai que paciência gente Que paciência Vou ler aqui rapidinho E vou assistir o jogo Tô tendo todo esse trabalho agora gente Que ótimo isso Vou aproveitar e trocar uma música aqui Porque também Não ia ter problema no vídeo Mas Já que eu tô tendo que mexer Eu já tiro ela também E coloco outra Dura que ela era tão bonita Mas a gente troca gente Ai não tem problema não Né? Já que eu tô mexendo Já que eu tô tendo que reeditar Que eu vou ter que renderizar Que eu vou ter que subir de novo Vamos trocar de música Vamos por outra Sem problema nenhum Ainda bem que agora é meio de 40 Inclusive eu tenho que descer Pra buscar o Luan Daqui a pouco ele chega E tá chovendo O problema nem é fazer isso Sabe? O problema é que demora pra renderizar E demora pra subir pro YouTube Depois é fácil né? E aí E aí E aí E aí São 2h23, terminei agora de limpar a cozinha, limpar o chão, limpar a louça, tá tudo limpinho. Coloquei minha camiseta nova, vocês viram, gente? Comprei a azul pra mim e a amarela pro Luan. Na verdade, essas duas camisetas vão ser pra ele, né? Porque eu não vou usar, então as duas são pra ele. Mas nesse jogo eu vou usar a azul e eu espero que o Brasil ganhe pra eu poder usar a amarela no próximo jogo. Então vamos lá, vou trabalhar e daqui a pouco vou assistir o jogo. Eu acho que já tá terminando a renderização também do vídeo, eu tenho que ir lá colocar ele pra subir no YouTube. Enquanto tá acontecendo o jogo, né? Porque a vida não para, né? Por causa do futebol. Pelo menos a minha não para. Nossa, deu uma esfriada boa agora. Até tirei a camiseta, pus a blusa de manga, mas continuei com frio. Tava comendo agora porque eu tenho a reunião e nem sei se vai acontecer, porque não falaram nada até agora. Já são 10 pra 6. Tô aqui esperando, né? O computador tá ligado, tô esperando notificarem. Se não tiver reunião, eu vou pra sala, já comecei a editar esse vídeo. Tchau. 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 Gente, agora é 15 pro meio-dia. Acabei de chegar em casa com o Baruque, ele tá ali na cama dele morto, esbaforido. Amor, falei teu nome? Foi? Ele tá aqui cansadinho. Vem cá no colo da mãe. Vem. Vem cá. Ai, meu Deus do céu, mamãe. Olha lá, mãe. O que que foi? Valeu, eu tô muito cansado. Tô muito cansado. Que bafo. Que bafo. Fala, eu fui andar com a minha mãe, eu fui ver minha veterinária, que fazia tempo que eu não via ela. Mas ele não foi pra consulta, ele foi só pra visitar. Né, amor? Ela que fica com o Baruque quando eu vou viajar. Fica lá um mês na casa da veterinária, brincando com a filha dela. Né, amor? Ele tá morto, gente, de cansaço. Isso porque aqui perto, imagina se não fosse. Né, amor? Fala, mas eu gosto de andar, só que eu chego em casa até eu me recompor. Né, meu amor? Vamos virar assim, ó. Aí elas te veem. Fica todo mundo com saudade do Barucão. Fala, não sou mais Baruquinho, eu sou Barucão, porque eu sou muito grande. E muito gordo. Ele não é gordo não, gente. Ele tá assim, só um pouquinho avantajado. Eu chamo ele de gordo, mas ele não é gordo, gente. Dá pra perceber muito quando é gordo de gordura mesmo. Porque é rolice, né, amor? Fala, eu sou grande, eu sou forte. Mas eu não sou gordo. Não é. Fala, eu não sou gordo, não. Ele não tem nem 14 quilos, gente. Então ele não tá gordo. Fala, eu sou forte. Gente, quer ir pro chão? Quer ir pro chão? Ah, que bafo. Sério mesmo, gente. Que bafo. Vai ficar deitado aí? Eu preciso trabalhar? Tenho que fazer o almoço? Tenho que fazer almoço? E eu que esqueci de descongelar o arroz antes de sair de casa. Agora que eu lembrei quando fui na cozinha. Lembrei do arroz que eu não tinha tirado. Tá uma pedra. É porque eu não coloquei em pote pequeno dessa vez. Eu coloquei num pote grande. Ai, tá me coçando os pelos dele naquele nariz. Eu fiz no domingo duas xícaras de arroz. Pra ter arroz pra semana inteira. E daí eu não tinha os potes pequenos que desse pro arroz e pro feijão. Então eu guardei o feijão na gaveta, embaixo do congelador. E coloquei num pote maior o arroz e coloquei no congelador. Ontem eu já cozinhei os ovos, porque hoje eu vou fazer salada de ovo. Que eu amo, gente. Pensa numa pessoa apaixonada por salada de ovo, sou eu. E daí ontem, quando eu cozinhei o ovo pro almoço, eu já aproveitei e cozinhei pra hoje também. E daí ontem eu comi com legumes e hoje eu vou comer salada de ovo com arroz e cebola. Então é isso, gente. Meu almoço já tá pronto, né? Praticamente pronto. É só esquentar o arroz e picar o ovo e temperar. Né? Posso trabalhar agora? Você pode ir pro chão? Deita ali com a barriga no chão pra refrescar teu corpo. Vai? Vou trabalhar aqui um pouquinho, ver meus e-mails, ver tudo que eu tenho que ver, que eu ainda não vi. E vou lá esquentar o almoço, tá bom? E lavar a louça de ontem. Eu não lavei. Ontem é noite. Eu tenho que ir na padaria também. E acho que eu vou comprar legumes pra fazer aquela sopinha de novo. Ela é tão boa, gente. Ela é tão boa. Mas é isso, então. Bora trabalhar. Olha só a cara da pessoa. Cara de quem acabou de acordar. Sem brincadeira. Precisei deitar na cama e dormir, gente. Precisei. Agora são 5 e 10. Eu deitei... Acho que eu dormi uma hora, mais ou menos. Mas foi um sono tão profundo, tipo... Sono de noite, sabe? Aquele sono, assim... Da madrugada. Que você dorme pesado. Eu hoje acordei já com sono. E fiquei a manhã inteira com sono. Passou a manhã inteira, depois do almoço. Sentei aqui pra terminar o post. Foi só o tempo de tirar as fotos pro post de hoje. Editar. Colocar ali. Deixei tudo aberto, gente. Se eu não deitasse, era capaz de dormir sentada. Já aconteceu isso, tá? Vocês acham que não, mas já aconteceu. Tô eu aqui sentada, trabalhando. De repente, fecho o olho e durmo. Tô pior do que grávida com sono. Quem é mãe aí sabe, já deve ter passado por isso. Dá aquele sono, assim, que ele vem não sei de onde. E se a gente encostar, a gente dorme. Então, esse sono. Mas não tô grávida, não, tá? Não criem ideia na cabeça de vocês. Eu vou terminar aqui o post. Só falta o finalzinho. Já fui comprar os legumes, depois do almoço. Vou colocar os legumes no fogo, enquanto ele tá cozinhando. Vou tomar meu banho. E vou terminar a sopa, jantar. E terminar de editar o vídeo, pra eu poder liberar ele amanhã. Amanhã, eu quero ver se eu acordo bem disposta. Pra arrumar o closet. Não vai ser uma faxina muito grande. A princípio, eu vou arrumar só a parte que tá ali exposta. Que é a parte do armário. Não vai dar tempo de arrumar as gavetas. Tanto da cômoda, quanto da minha penteadeira. Não vai dar tempo de arrumar. Porque eu quero fazer isso só na parte da manhã. Porque na parte da tarde, eu quero fazer outras coisas. Na verdade, é só trocar as roupas de lugar. Dobrar as de calor. E pendurar as de frio. Isso é o que eu mais quero fazer. Que é trocar as roupas. O que der tempo de fazer, eu faço. Mas, se não der tempo, eu faço outro dia, gente. É sem paranoia, sem correria, sem... Entendeu, né? Porque é assim que funciona aqui em casa, gente. Tudo na paz. Sem correria. Sem me estressar porque não deu tempo de fazer. Esse negócio de me estressar, ainda mais com a arrumação de casa. Não. Né? Eu tô numa vibe boa. Então, vamos continuar com essa vibe. Mas, então, é isso, gente. Eu tô meio lenta, ainda, porque eu demoro muito tempo pra despertar quando eu acordo. Por isso é que eu não gosto de dormir depois do almoço. Eu demoro muito tempo pra despertar. Eu fico nessa lentidão. Meu raciocínio fica lento. Mas, foi muito bom dormir, gente. Essas pausas, assim, são boas. São muito boas. São restauradoras. Né? Vou seguir aqui na minha lentidão. E vou liberar o post do blog. Dá uma passadinha por lá pra ver, tá bem? Confiram os dois posts, como eu falei aí no início do vídeo. Confiram os dois posts dessa semana, porque tem muita informação importante. Tá legal? Então, bora. Bora terminar. Antes que eu durma de novo. Eu tô aqui com a janela lona aberta, gente. Mas, é fim de dia já. E eu acho que não vai estourar a luz. É o único mal dessa câmera. Ela estoura a luz, assim. Ainda mais nessa transição de dia pra noite. A imagem fica meio estranha. A luz fica meio estranha. Não sei, gente. Olha. Vou fazer as coisas. Tá bom? E, se a gente não se falar mais hoje, a gente se fala no próximo vídeo. Tá? Beijo pra vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto